Todo negócio que eu faço Um cara do pé quente Viola que eu ponho a mão A corda não desafina Casamento que eu assisto O casal não descombina Na festa que eu chego e canto Sou o dono das meninas O pé quente mais querido Tá aqui dentro da botina O carro que eu viajo Não encrenca no caminho O dia que eu vou ao campo O meu time joga certinho O cavalo que eu aposto Na frente chega sozinho Engorda o porco sem milho Dá dois palmos de docinho Na fazenda do papai Não dá culpa e nem formiga Os paines que eu frequento Não tem rolo e não tem briga Pé gelado tem inveja A inveja Deus castiga O pé quente do sucesso Tá mandando na cantiga Não tem rolo e não tem briga O pé quente do sucesso Não tem rio e não tem briga O que é isso?